A situação do Figueirense na Série B é desconfortável. O Alvinegro entrou na zona de rebaixamento na 12ª rodada e desde então não deixou mais o grupo dos 4 últimos. Hoje é o 18º com 19 pontos em 19 jogos. A gente tem aí esses 3 jogos que são cruciais para a gente, começando agora pelo Operário no final de semana. A missão do final de semana é voltar a vencer. Jogando em casa, o Furacão teve 9 partidas, duas vitórias, cinco empates e duas derrotas. O Alvinegro vem de uma sequência de 5 jogos sem perder no Orlando Scarpelli. Nem que seja de meio a zero, a gente precisa ganhar esse jogo. O confronto do próximo sábado contra o Operário é às 4h30 da tarde. Junto com a virada do turno, o Furacão busca também virar a chave da competição.